Olha aí, a câmera descarregou Só com a bateria Pluguei ela aqui no carregador Vamos ver se funciona bem assim Vamos lá Estamos em Carpina Bombeiros Por isso que não se deve usar som alto no carro com os vídeos fechados Porque um carro de emergência precisa de passagem e você não percebe Vamos ver se está filmando Eu comprei esse cabo USB Tipo C Com os dois plugues a 90 graus Aí evita dele ficar batendo aqui no protetor E na câmera também evita dele ficar batendo no capacete Gostei, gostei demais desse cabo Gostei, gostei Salve pro meu amigo Eu, Clebson Barros O tiozão da Versys 1000 Eu, Clebson Barros Eu, Clebson Barros Eu, Clebson Barros É muito gostoso viajar para o interior do estado Você vê um ambiente diferente do que você está acostumado no dia a dia É bom demais A vegetação está bem verdinha Aquele verde quase metálico Eu gosto de manter a distância do carro da frente Porque caso eles precisem frear ou reduzir Eu não preciso frear a moto Basta tirar a mão do acelerador Aí vem um cidadão e fica colado aqui atrás de mim Uma picape chavalé Deve ser uma Montana Bem-vindo à Lagoa do Carro Lagoa do Carro Será que é porque Encontravam carros dentro da Lagoa Eu não sei se foi a história da cidade essa Pode ter sido assim algum acidente de trânsito O carro caiu lá dentro da Lagoa No vilarejo Aí ficou conhecido como Lagoa do Carro Mas aqui em algum tempo Os bandidos roubavam o carro Depois jogavam a sucata dentro da Lagoa Peraí, ultrapassagem segura Minha mulher já está se acostumando Nem gritou mais Tem um cara lá atrás que é o Tranca Estrada Mas ali naquele trecho Era permitido estacionar e deu pra passar Não sei se você tem um cara lá E aí Não sei se você tem um cara lá Ninguém gosta de andar atrás de um caminhão que carrega a galinha, porque o bicho fede. E aqui não tem nem sinalização. Olha o Passat 2.0 Apetra 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 Apetra. Apetra 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 A относ offshore nesta forma. Apetra 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 OUXA e essa Venice, Delta Pan, Não aconselho ultrapassar perto de um posto em gasolina, porque vai que o carro não liga a seta e entra para o posto em gasolina, né? Olha lá a manobra. Você está vendo aí? Olha lá. 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 E aí